Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e trinta até as treze horas. Abri o programa com esta canção do IES, a banda inglesa de rock progressivo, de que eu gosto tanto, essa é uma música chamada Maidrigal, é a terceira faixa do disco Tormeito, que é um disco do IES de 1978, um disco maravilhoso da época áurea do IES ainda, a voz do John Anderson tinindo, o Rick Wickman tocando o cravo ali de fundo, é uma viagem sonora como só o IES sabia fazer na década de 70. Temos aqui hoje na parte técnica, nosso amigo Pedro, dando aquele suporte aqui para a gente. Hein Pedro, camisa havaiana, florida, uma daquelas, das centenas que ele tem, né, já tinha um tempo que eu não fazia o programa aqui com o Pedro, e vamos lá para dar tempo de eu passar tudo o que eu trouxe hoje. De sexta-feira para sábado, eu tive uma visita muito legal. Tem um cantor desencarnado brasileiro, que faz parte hoje do grupo da Companhia do Amor, a Turma dos Poetas em Flor, aquele grupo de mentores que aparece para mim há muitos anos. São cronistas, poetas, escritores e cantores brasileiros. É claro que um ou outro deles foi conhecido aqui embaixo, mas a maioria deles são pessoas comuns. Tem um poeta que aparece para mim lá do Rio de Janeiro, do Morro do Vidigal. O apelido dele é Vidigal, ele morou no Morro do Vidigal, um rapaz negro, escreve bem pra caramba, um poeta que não ficou conhecido. E eu adoro pegar os textos dele, porque são muito criativos, muito inteligentes. Então, dentro desse bojo, desse grupo espiritual, a Companhia do Amor, tem alguns cantores, né? E normalmente, quando eu recebo algum texto que vem de algum deles, eu não coloco o nome para evitar problemas com seus familiares, que podem, sei lá, achar que você está usando indevidamente o nome de uma pessoa que já passou para o lado de lá, que é um ente querido deles. E eu entendo isso naturalmente. Mas, para mim, não é importante o nome disto ou daquilo. O que importa é o conteúdo das ideias, aquilo que é ventilado. Então, não me interessa se o cara foi um cantor famoso ou um sujeito desconhecido da mídia aqui embaixo. Me interessa o conteúdo, a qualidade da energia, a qualidade dos sentimentos daquilo, a qualidade dos pensamentos daquilo. O conteúdo consciencial daquilo é o que realmente importa. E também, eu passo para vocês, repasso isso, de que vocês também devem atentar para isso, sempre usar o filtro do discernimento para filtrar tudo o que você lê, tudo o que você vê, tudo o que você ouvir, em suma, para não ser enganado nem por ninguém e nem por si mesmo. Então, temos que ter um filtro que não significa frieza ou ceticismo. Não é isso, não. É o filtro do discernimento. Não o filtro do ego de alguém cético demais por um motivo ou o filtro do ego de alguém religioso demais na outra ponta. Não. É o filtro do bom senso, aquele da inteligência, da razão, da lógica, que simplesmente percebe claramente quando um conteúdo é profundo ou não. Se é profundo, a pessoa pega. Se não é profundo, ela recusa. E isso deve ser feito, inclusive, com todos os textos que eu estou passando aqui para vocês. Tudo que eu projetar aqui, não precisa aceitar, não. De jeito nenhum, filtra tudo, pega aquilo que você achar positivo para o seu crescimento e se achar que alguma coisa não está batendo, simplesmente recuse. Isto é o correto. Não estou falando isso para fazer média, não. Eu faço isso com tudo, inclusive comigo mesmo. E as coisas que vêm através da mediunidade aberta, eu também filtro muito. Se eu perceber que o espírito está exagerando, eu corto ele na hora. Não tem história, porque eu também sou um espírito. Eu apenas estou aqui embaixo encarnado. A diferença é que eles estão de fora no momento, têm uma visão de conjunto um pouco melhor, espacialmente falando, e podem gerar toques legais para nós aqui embaixo na Terra. Porque, estando inseridos aqui na vida material, nós estamos muito identificados com as nossas emoções, nossos pensamentos, nossa autoimagem, nosso ego, isso ou aquilo. E a gente acaba perdendo a visão de conjunto. Essa visão maior, que quem está, às vezes, em outro plano, numa condição boa, pode ver e passar toques melhores. É claro que tem gente que desencarna e continua com a mesma visão estreita do seu ego, mesmo desencarnado do lado de lá. Não quer dar trabalho para os mentores, não quer despertar a consciência e passar para planos maiores. Não. Eu estou falando de seres que vêm de outros planos, conscientes, alegres, lúcidos, para passar toques de bom senso e de equilíbrio, que gerem crescimento consciencial de todos nós que estamos aqui embaixo. Então, eu quero revelar para vocês que esse cantor já apareceu três vezes anteriores para mim. Essa foi a quarta vez. Ele não é um anjo, não é um santo. Quando estava aqui embaixo, aprontou para caramba. Só que quando ele passou para o lado de lá, caiu a ficha para ele de um monte de coisas. E ele, então, deu uma reciclada. Hoje, ele é uma pessoa diferente de como ele era, mas é o mesmo cara. Só que ele corrigiu várias coisas, ampliou vários conceitos dele e cortou vários defeitos que ele tinha. Quer dizer, trabalhou em cima disso. Mas ele é ele mesmo. Não é um anjo, não é um santo, não é um mestre ascensionado, é uma pessoa desencarnada do lado de lá, um homem extrafísico, que apareceu para mim pela quarta vez e me passou. Isso que vocês vão ver. Tecnicamente falando de espiritualidade, eu sei mais do que ele. Ele aqui embaixo não mexia com nada disso. Mas ao passar para o lado de lá, ele deu um upgrade na história dele e aí ampliou. O que acontece? Ele usa o canto para fazer assistência espiritual para espíritos carentes. Eu já comentei aqui em outros programas anteriores que alguns espíritos utilizam até de música. Existem templos de música do lado de lá, existe musicoterapia para cura do lado de lá. Eu já fui projetado várias vezes fora do corpo e levado para ver. Impressionante o poder de cura da música, pessoal. Alguns pesquisadores aqui embaixo não gostam de música e começam a falar que música suscita emoções. Suscita sim, mas dependendo da música, emoções positivas, é claro. É o que eu estou falando. Em planos maiores, você percebe uma música ambiental que você não sabe de onde vem. Inclusive, não sou só eu que falo isso. Diversos outros sensitivos do mundo inteiro vêm narrando a percepção de música no astral, no extrafísico. E em planos maiores, uma música que eu não vou falar que é angelical porque vai dar um tom religioso. Não. É uma música consciencial que permeia outros planos. E aí eu lembro-me do sábio Pitágoras, na Grécia, em 500 santos de Cristo, falando da música das esferas. Talvez ele tenha ido fora do corpo e percebido uma música universal, de alguma forma, e que os espíritos do lado de lá canalizam cada um em seu plano de formas curativas, artísticas, e também voltadas ao despertar de sentimentos maiores que vão acabar por despertar a consciência num nível mental mais avançado. Então, o que ocorre? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor, você pega um cara que está desencarnado, muito teimoso, que não aceita a ideia que desencarnou. Está apegado em cima de alguém, sabe? Prejudicando sem querer, mas ali, aquele espírito bem turrão. Se chega um mentor espiritual e tenta esclarecer, ele não aceita nada que o mentor fala. Pode chegar o Buda, pode chegar Jesus, pode chegar Moisés, Abraão, pode chegar Krishna, pode chegar Maomé, qualquer um desses grandes mestres, e jogar um monte de luz no cara, o cara não desperta, ele está refratário a qualquer coisa maior. Mas vamos supor que esse cara é fã de um artista. A vida inteira ele acompanhou a carreira desse artista. Hoje ele está desencarnado. Então, os mentores vão lá, pegam esse artista desencarnado e levam ele até próximo desse espírito e pedem ele simplesmente para cantar. Quando o espírito percebe que o grande ícone da história dele, que é aquele grande cantor, está ali em frente, ele se abre todo e aí, através do canto, através da música, a energia permeia ele e os mentores aplicam energia de outros níveis e o sujeito se abre e melhora. Imagina, chega um Buda, chega um Cristo, o cara não se abre. Chega, sei lá, um cantor desencarnado, o cara fala, meu Deus, é ele! E aí, psicologicamente, se abre e recebe aquela assistência. Este cantor que eu estou falando, que eu não vou declinar o nome, ele faz isso hoje e ele conta isso na mensagem, que ele canta para espíritos tristes após a morte. E eu estou repassando isso para vocês porque é uma forma diferente de fazer assistência. Vocês não vão encontrar isso em livros aqui, ou acolá, tem, mas são coisas pinceladas assim, pingadas. Eu estou falando de uma coisa que é comum e que é necessário falar. Já está na hora de clarear um pouquinho sobre isso. Música não é muleta. Música é consciência. E é óbvio que alguém preso a um intelecto jamais vai compreender o poder da música. Uma coisa lúdica que pode elevar a consciência. Isso aí é básico. Não tem nem o que discutir. É só ver o efeito da música boa, é claro, no nível das consciências. E do lado de lá isso prevalece também. Então eu vou ler a mensagem dele para vocês que é uma carta que ele me passou para um amigo dele que está encarnado aqui ainda que já está envelhecido. E ele está falando por que esse amigo deixou de gostar de música. Ele está cobrando do cara que música é vida. Por que o cara não está escutando mais música? E aí no finalzinho da mensagem ele diz assim essa carta é para você mas ela servirá para todos os outros que também estão murchos envelhecidos e que não gostam mais de música. Então eu chamo isso aqui de cantando e rindo com o tio. É a parte 4 porque tem 3 mensagens anteriores. Quando eu chamo o tio é o pseudônimo que eu botei o apelido que eu botei nesse cantor extrafísico para que ninguém me enche o saco depois perguntando. Ele não interessa o importante é o conteúdo da mensagem se você achar que é bom para você pega se achar que não é simplesmente ignore e seja feliz do seu jeito seguindo a sua praia da forma que você achar melhor. Pedro nós vamos usar o mesmo CD do IES o Tormento a faixa 18 e aí quando acabar não precisa nem de fazer o sinal você engata a faixa 7 é uma canção do IES chamado Unwalled a faixa 7 do disco para finalizar só que quando esse CD foi remasterizado eles botaram uma faixa bônus que não aparece no disco só tem 17 faixas ô Pedro incluindo os bônus a 18ª faixa está escondida é um bônus secreto e é o Rick Wakeman no teclado e o Chris Square no baixo fazendo a música Onward só instrumental que é o que a gente vai ouvir durante a leitura do texto e aí quando acabar a gente engata a mesma música já com a versão cantada do Don Anderson por cima que será a faixa 7 tá bom? Então libera a faixa 18 pra gente a faixa Unwalled do disco Toro Meito do IES faixa 18 que tá escondido no remaster que só aparece 17 músicas a 18ª tá escondidinha mas a gente vai revelar aqui pra vocês tudo ok? pode liberar Pedro faz favor Tando e rindo com o tio parte 4 Por que você não se encanta mais com a música? Por acaso o seu coração que sempre brilhou muito murchou de vez? Eu sei que você acha que envelheceu demais mas sai dessa meu irmão amor não tem idade e pasme gostar de música é algo espiritual é algo lindo aliás o que a música tem a ver com os reveses que você já passou? música é música meu chapa e quem não gosta é chato e tem bicho de pé quando eu vi você hoje me espantei cara como você murchou não era você que me dizia que a música era a melhor coisa da existência? na vida tudo passa e você sabe disso então por que guardou tanta mágoa? sabe eu sou seu amigo mas vou lhe dizer a verdade na lata você é uma sombra de si mesmo uma espécie de ex-você cadê aquele cara brilhante que se emocionava com lindas canções? eu não quero lhe dar conselhos mas bicho vá viver um pouco cadê a sua risada que iluminava o mundo cadê você o cara real não seja mais um bobão volte a ser você ligue o som e olhe o mar olhe para as estrelas se tudo passa então deixe passar suas tristezas meu velho quando você desencarnar na hora H eu virei buscá-lo e espere encontrá-lo consciente e realizado se recupere logo cara jure que você não vai ser mais um bobão que vai recuperar o seu gosto de viver na hora H eu vou cantar para você entrar rindo na luz nossas vidas mudaram hoje eu estou voando e cantando por aí e você definhando nas mágoas e nas coisas que já passaram e murchando não faça assim não até o último dia dessa vida curta a música meu irmão de Deus pense vá tomar um banho de mar e ser feliz releve os revezes passados pois não vale a pena ficar remoendo o que não deu certo você ainda se lembra tem música no ar então volte a ter razão para viver e pelo amor de Deus volte a brilhar pois eu estou com saudades do seu sorriso meu chapa eu fico por aqui vou cantar por aí é o que sei fazer direito e sabe que tem um monte de gente por aqui que gosta e isso me faz feliz quando eu encontro alguém triste eu canto e assim melhor os caras daqui o poder de cura da música ainda me surpreende e eu estou nessa com tudo cara falei demais né não era essa a minha intenção eu só quero ver você bem lá na frente nós nos encontraremos enquanto isso eu vou fazendo a sua canção e você vá vivendo e se encantando com a música como outrora volte a ser feliz tome banho de mar olhe as estrelas recupere o brilho e volte a voar meu chapa essa carta é para você mas servirá para outros que também se deixaram levar pela mesmice mental endêmica que assola os caras da terra como pode essa gente toda viver de forma murcha e sem música boa essa galera está vivendo sem viver só se arrastando e se deixando levar é mole isso? e se deixando levar Amém. 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 Ok, amigos. Lindas canções do IES, hein, Pedro? Grande IES da década de 70. Esse é o disco Tormeito. Vocês escutaram a faixa número 7 agora, Unword. Esse disco, ele tem no original seis faixas. Na época eu tinha esse trabalho em vinil. E saiu uma edição remasterizada pela gravadora Reno, americana. E eles botaram dez faixas a mais no bônus. E quando você olha a capa do CD atrás, só mostra 17 músicas. A décima oitava está escondida, que foi uma versão da Unword instrumental que a gente usou durante a leitura do texto. E então todas as músicas hoje do CD do IES, Tormeito. E esse texto, chama-se Cantando e Rindo com o Tio, parte 4, será postado em breve pelo site do IPPB para todas as pessoas que estão cadastradas lá. Nosso telefone aqui de contato é 263-5381. E o site na internet é ippb.org.br. É o seguinte, pessoal, eu acabei de escrever um texto ali no saguão da rádio sobre Festa de São João. Na verdade, eu recebi o texto. Talvez a semana que vem eu traga ele para vocês. Eu vou dar uma ajeitada nele, mas uma mensagem muito bonita sobre a Festa de São João. Tá bom? Obrigado aí pela audiência de vocês. Até mais. Festa de São João. Tchau, gente. Obrigado.